Nunca na história da humanidade, o pensamento do ser humano foi tão voltado para o pecado e tão perverso como nos dias de hoje. A mente das pessoas está cada vez mais sombria e mais longe da palavra de Deus. Não, nós não podemos saber o que se passa na mente do ser humano, mas nós podemos ver o fruto dos seus pensamentos através de suas ações, cada vez mais impuras e egoístas. Acontece que a Bíblia diz em provérbios capítulo quinze que o senhor detesta os pensamentos maus e é por isso que o apóstolo Paulo foi tão firme quando ele escreveu a seguinte ordem aos cristãos no capítulo doze da carta aos romanos. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E mais do que uma mensagem importante, este aviso do apóstolo Paulo serve como um alerta para nós, que estamos vivendo os últimos dias antes da volta de Jesus. Isso porque nós estamos em meio a uma guerra espiritual que tem se tornado cada vez mais intensa e agressiva, por isso ele também nos dá a seguinte orientação, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Além disso, o livro de Apocalipse também nos revela o que está acontecendo nos bastidores do reino espiritual neste exato momento. No capítulo doze, o apóstolo João recebeu a seguinte revelação do senhor, Celebrem os céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Irmãos, nós não podemos nos enganar, Satanás, o governante desta era, está tentando nos destruir a todo custo, porque ele sabe que Jesus está para voltar, por isso ele quer levar o maior número de almas para o inferno e o seu principal alvo é a nossa mente, ele deseja assumir o controle dos nossos pensamentos para nos tirar da luz que é Cristo e nos levar para as trevas, mas Deus não quer que isso aconteça, por isso que existe uma grande guerra espiritual ao nosso redor o tempo todo, os anjos do senhor e os demônios travam uma batalha pelo controle da nossa mente e essa guerra, por mais que seja invisível aos nossos olhos, é tão real quanto uma guerra física, com as que estamos acostumados a ver nos filmes e nos noticiários da TV, a única diferença é que ela acontece no campo espiritual e Deus quer que você saiba de uma coisa muito importante, não é só porque ele e os seus anjos lutam em nosso favor que nós podemos ficar de braços cruzados esperando o resultado dessa guerra, nós precisamos assumir o nosso papel como cristãos, porque é só assim que nós iremos vencer e você deve estar se perguntando, mas como eu posso proteger a minha mente dos ataques do inimigo? Bem, eu vou te contar uma história para te ajudar a entender qual é o seu papel nessa batalha. Certa vez, um jovem que estava estudando para ser pastor se aproximou do seu professor e disse, olha, a minha mente está muito dividida, tem horas que eu só penso em Deus e em coisas boas, mas tem momentos em que eu só consigo pensar em coisas ruins, em coisas impuras e eu não sei mais o que eu faço pra acabar com esses pensamentos ruins. Então, aquele homem que já tinha muitos anos de caminhada cristã respondeu ao rapaz, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa, na sua mente vivem uma ovelha e um lobo. A ovelha representa os bons pensamentos e o lobo os ruins. Sabe qual deles vai sobreviver dentro de você? Aquele que você alimentar e da mesma forma, dentro da nossa mente também habitam um lobo e uma ovelha. O lobo se alimenta dos nossos pecados e a ovelha da nossa santidade. No entanto, todos os dias nós somos influenciados pelas forças do mal que tentam nos afastar da presença de Deus. Irmãos, o diabo é astuto, ele age silenciosamente para desviar o nosso coração. O objetivo é alimentar o nosso lobo interior para que caiamos em tentação, mas graças a Deus, sempre temos o direito de escolher qual caminho iremos seguir e o apóstolo Paulo nos dá uma dica de como nós podemos dizer não ao pecado e vencermos os ataques do inimigo. Veja o que ele disse, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, assim façam morrer tudo que pertence a natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é idolatria. Irmãos, o poder das trevas está pronto para dominar as nossas mentes, mas nós não devemos nos entregar porque nós temos ao nosso lado aquele que possui todo o poder, Jesus Cristo. Foi ele quem nos libertou das garras de satanás ao entregar a própria vida na cruz. O sangue dele foi derramado pelos nossos pecados e hoje nós podemos vencer o inimigo. Basta apenas que façamos a escolha de entregar a nossa vida a Cristo e caminhar de acordo com a sua palavra. Amém? Acontece que grande parte das pessoas ainda preferem estar sobre o domínio do maligno. Algumas por ainda não conhecerem o evangelho da salvação e outras por acharem que a vida sem Deus é melhor e mais prazerosa. Mas nesses dois casos, as suas mentes estão dominadas por pensamentos pecaminosos. Veja o que a Bíblia diz, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Isso mostra que existem dois lados, o da luz e o das trevas, que estão batalhando para controlar a humanidade e é por isso que você precisa se posicionar de uma vez por todas e quem está dizendo isso é o próprio Deus. Veja o chamado que ele te faz hoje através do profeta Isaías. Levante-se, refugia, porque chegou a sua luz e a glória do senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobra a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o senhor e sobre você se vê a sua glória. As nações virão a sua luz e os reinos ao fulgor do seu alvorecer. E agora eu quero te fazer uma pergunta, você está do lado da luz ou da escuridão? Quem controla a sua mente? Deus ou o diabo? Sim, eu sei que todos nós cometemos erros, todos nós caímos, falhamos e permitimos que algum momento a nossa mente seja invadida por pensamentos impuros, mas isso significa apenas que nós tiramos os nossos olhos de Cristo e não que Satanás já está controlando a nossa mente. O senhor conhece as nossas limitações e ele está disposto a nos perdoar desde que nos arrependamos dos nossos pecados, abandonemos as velhas práticas e busquemos andar em santidade. Amém? Veja o que Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, seja sincero, meu irmão, quanto tempo do seu dia você dedica a oração e a leitura da palavra de Deus? Você tem o costume de ouvir e cantar louvores e consumir conteúdo cristão, como os vídeos desse canal, por exemplo? E ao mesmo tempo eu te pergunto, quantas fofocas você fez na última semana? Quanto conteúdo pornográfico você acessou no seu computador ou no seu celular? Saiba que tudo isso vai ser determinante na batalha pela sua mente. É como aquela história que eu te contei agora há pouco sobre o lobo e a ovelha, vai vencer quem você alimentar e por mais que você não consiga se libertar desses pensamentos impuros que querem dominar a sua mente, não é hora de você desistir dessa guerra espiritual, é hora de lutar contra os principados e potestades que se levantam contra a sua vida. Então siga o conselho do apóstolo Paulo em Efésios capítulo seis, vista a armadura de Deus e vá a luta, amém? E mais, quando o inimigo sussurrar pensamentos ruins no seu ouvido, resista a ele, não aceite que eles tomem conta da sua mente e do seu coração. Veja o que a palavra do senhor diz, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que tem a mente dividida, purifiquem o coração. Olha isso, irmãos, nós não podemos vacilar, porque nós estamos bem próximos do fim dos tempos e o ataque do inimigo vai se intensificar. Por isso, nós temos que nos apegar cada vez mais a Cristo e também entender duas coisas muito importantes que eu vou te apresentar agora. A primeira delas é que o nosso coração é enganoso. Certa vez, o profeta Jeremias disse, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Os nossos corações e as nossas mentes sempre buscam encontrar uma justificativa para nossas escolhas e decisões e na maioria das vezes eles nos levam a acreditar que sempre fizemos a coisa certa. Mas como vimos nessa passagem bíblica, o nosso coração é enganoso. Por isso é tão importante nós avaliarmos os nossos pensamentos e checar se eles estão de acordo com a Bíblia. Se estiverem, podemos seguir em frente. Agora, se eles não caminharem junto com a palavra do senhor, precisamos abandoná-los para não sermos dominados por eles. Amém? E a segunda coisa que você precisa saber é que nós sempre colhemos o que plantamos. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Uma semente sempre vai dar frutos de acordo com a sua espécie. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se na sua mente, você tem semeado pensamentos maus, de ódio, de vingança, por exemplo, você não conseguirá agir com amor, compaixão e bondade. Por isso é tão importante que você não deixe que o inimigo domine a sua mente, porque ele vai te levar ao pecado e consequentemente te afastará da salvação que Cristo já conquistou para você. Então, lembre-se de uma coisa, meu querido irmão e minha irmã, Deus nunca vai nos deixar sozinhos nessa batalha. Além de enviar os seus anjos para nos ajudar, a sua palavra nos mostra quais são as táticas que o inimigo usa para nos derrotar. Então, meus irmãos, nós estamos em vantagem contra Satanás e os seus demônios e nós podemos sair vitoriosos dessa batalha espiritual, mas você precisa se empenhar, porque as coisas vão ficar mais difíceis a cada dia e as tentações serão cada vez mais irresistíveis. Então, vista a armadura de Deus e não se desvie dos caminhos do senhor. Eu sou o pastor Antônio Júnior, se você gostou dessa mensagem, peço que compartilhe com seus amigos, seus familiares e se inscreva aqui no meu canal, porque todos os dias eu quero te ajudar na caminhada com Deus. Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo, um grande abraço.